Bom dia, medonhos. Seguinte, hoje eu vou explicar aqui de uma forma rápida, fácil e concisa o que é um HD e o que é um SSD. E qual a diferença que ele faz na vida das pessoas, tá? Eu separei aqui três folhas, tá? Aqui a gente tem o HD, o HDD, que é Hard Disk Drive, é a mesma coisa. O SSD, que ainda, muitas pessoas pensam, ah, é totalmente diferente. Não, ele ainda usa do protocolo SATA 3, tá? Ele ainda é um SSD SATA. E o M2 NVMe, tá? A diferença do HD para o SSD, por exemplo, que o HD é muito mais barato. E o SSD tu paga mais caro por cada Tera ou por cada Giga, tá? Gasta bem menos. A vida útil é bem maior. Aqui a gente tem uma vida útil de, sei lá, no máximo cinco anos, dependendo. Até porque ele é mecânico, tá? 5.400 RPM é 7.200. Ele é um disco que gira. No SSD a gente tem uma memória flash, então ele não tem nada mecânico. E uma vida útil muito maior. Também depende de quantos Giga tu usa. Tu tem ou tu pretende comprar. Quanto mais Giga tu comprar de SSD, mais a vida útil. Geralmente aí os fabricantes dão cinco anos para 1 Tera, cinco anos para 500 Gigas. E o acesso também é mais rápido, tá? Enquanto ele demora 10 milissegundos, o HD demora 0,1 milissegundos. Tá? Menos frágil também. Aí nós temos o M2 NVMe, tá? Que usa outro protocolo, PCI Express, o mesmo da placa de vídeo. Ele é muito mais caro, consome mais ou menos a mesma coisa do que o HD, tá? Um pouco menos. Maior vida útil também de cinco a dez anos, tá? Dependendo do fabricante aí, quanto maior... Explicando de novo, quanto maior tu comprar o tamanho do M2, mais vai ser a vida útil, tá? Muitos requerem dissipador, tá? A maioria hoje de quatro a cinco Gigas por segundo requerem dissipador. E ele usa a memória PCI Express, tá bom? Então assim, ó. Esse aqui é o futuro. Ainda não está bem otimizado porque eu vou explicar para vocês. O mínimo que você deve ter hoje é um SSD para o Windows. Porque... Vamos lá. Cadê o... Ah, aqui, ó. Geralmente o SSD é o melhor para se usar no sistema operacional. Windows, Linux, tá? É o mínimo. Porque o HD, ele demora muito tempo. Muito tempo. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um SSD. Se estivesse com HD, tá? Esse tempo de espera aqui, até o computador ficar pronto, demoraria geralmente de um a três minutos. Sem brincadeira. Eu já peguei notebook que demora três minutos para ligar. Para entrar no Windows. Aqui eu tenho dez segundos. No máximo, trinta segundos. Se der tudo errado. Então, ó. Já vai estar pronto para o uso. Tá? Ah, tem muita diferença do HD para o SSD. Muita. No Windows, no sistema operacional, muita. É discrepante. É discrepante. Depois que tu usa o SSD, tu não quer mais voltar para o HD. Tá? HD é usado muito mais para arquivos. E mesmo assim, ele tem uma taxa de defeito bem maior. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu botei a taxa de defeito. Eu não coloquei. Mas ele falha muito mais do que o HD. Tá? Sem contar que todo barramento SATA só chega a 550 MB. Isso em suma. Porque o HD, se chegar a 125, eu já vi HD chegando a 300 MB por segundo de escrita. Chega. Mas tem que ter um caixa maior. Tá? Aqui o SSD, geralmente, chega certo de 550 MB. Na escrita, no começo. Ele também vai decair. Independente do chip. Existem vários tipos de chip para o SSD. TLC, QLC. Tudo isso faz com que não decaia, aqui ó. O valor da escrita. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. Tá? Então, assim ó. Em games, o pessoal me pergunta muito. Ah, em games faz diferença trocar o SSD. pelo M2, porque tem Playstation 5, Xbox e tudo mais. Não. Não faz diferença. O ganho de performance, se vocês forem verem, é 0,5% a 1%. Depende muito da fabricante. Depende muito do chip que ele vai usar no M2. Se é que é LC, é TLC. Depois pesquisem um pouco ainda. Mas isso não é obrigatório de vocês saberem, tá? Depende muito do chip. O SSD também usa disso. Tá? Que vai fazer se ele é ou não mais confiável ou não. Então, assim ó. O que vocês tem que saber para passar para o cliente? Vocês aí que trabalham com... Com TI. Trabalho com vendas de computadores. O HD é igual um ônibus. Cabe mais pessoa. Ele é mais lento. É mais barato para manter, de certa forma. Porque tu ganha mais com isso, né? Mas gasta mais gasolina. E... E... Menor vida útil. Né? Porque tu vai ter que estar sempre dando manutenção. Tu vai ter que estar sempre pegando gente. Está sempre rodando. O SSD... Ele é uma Ferrari. Ele cabe menos. Geralmente, com a Ferrari, cabe duas pessoas. Tá? Não deixa de tu ter uma Ferrari, sei lá. Um Lamborghini, aquele SUV. Não pode ter uma Ferrari SUV. Tudo mais. Não sei nem se existe, mas... Enfim. Pode ter uma Ferrari SUV. Ou um Lamborghini SUV. Mas é mais caro. Então, maior preço por giga. É menos lento. 10 a 30 segundos, como eu demonstrei para vocês aqui, para ligar. Ligar é... Antivírus. Ligar tudo. É mais caro. E tem uma vida útil maior. Geralmente, o fabricante dá 5 anos. 10 anos. Para usuário convencional. Agora, o que está acontecendo aí? O pessoal está minerando com a bosta do SSD. Dura no máximo 40 dias. Por quê? Porque a escrita é muito maior. Dentro do SSD. E aí, acontece isso aí. Eu espero que seja isso. Isso aqui vai ser a imagem de thumb. Tá? Essa aqui vai ser a imagem de thumb. Acho que vai ser isso aí. Depois eu vou ver aqui. Se eu faço. E é isso aí. É isso que vocês têm que saber. Por quê? Porque o pessoal acha que... Hoje em dia, o usuário mais leigo acha que quanto mais Tera a gente tem, melhor é. E não. A qualidade está no SSD SATA 3. Ainda é protocolo SATA 3. Beleza. Mas chega a 550 MB. Gasta menos e tudo mais que eu já falei para vocês aqui. E não quer dizer. Qualidade é uma coisa. Quantidade é outra. Tá? Abraço para vocês. Vou deixar isso aqui no fórum também, lá que eu participo. Tá bom? E é isso aí. Valeu. Falou. O que acontece? O pessoal me pergunta. Ah. Quero comprar um SSD M.2 NVMe para jogar meus jogos. Beleza. Pode até comprar. Vai ser o futuro. Hoje em dia, o Xbox Series X, o Playstation 5, ele usa desse tipo de M.2 NVMe. Se eu não me engano, é de 4 a 5 GB. Tá? 3 a 4 GB no Xbox Series X. Mas, porém, contudo, todavia, tá? Os jogos ainda não estão optimizados. Tá? No PC, muito melhor. Um SSD do que um M.2. Vai gastar menos e ainda não é optimizado. Não vai fazer tanta diferença. Tem uns testes aí, para quem quiser procurar, da Digital Founder, que é uma que faz os testes, FPS e tudo mais. Não faz tanta diferença. Tá? 0,5% a 1%. Isso dependendo da fabricante, se é Samsung, se não é, se tem dissipador. Tudo isso conta. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de chips. Tá? QLC, QLC. QLC, tudo isso para não deixar decair a taxa de transferência, a taxa de escrita do SSD. Ah, quer dizer que o SSD da China é pior do que o SSD daqui? Não. Eu já vi muito o Egito aí ser melhor do que o SSD daqui. Por quê? Porque o chip que está dentro, a controladora, QLC, QLC e tudo mais, é melhor do que o daqui. Aqui, por exemplo, é um pouco mais caro. Entende? Não quer dizer nada. Tá? Agora, em jogos de mundo aberto, esquece HD. Fallout 4, GTA 5, muito melhor no SSD. Claro, é mais caro. É mais caro. Mas, vale muito mais a pena investir no SSD hoje em dia. E quanto maior, melhor. O mínimo, eu acho que vai ser um SSD daqui a um tempo. Outra coisa, como eu falei, tomar o ligo e ele já está pronto para o uso. O que é pronto para o uso? É poder abrir o navegador. Já ter carregado o antivírus, já ter carregado tudo que tem para carregar. O Windows no HD não acontece isso. Sem contágio, sem contágio, que existe um bug muito grande no Windows. Eu vou mostrar aqui. Aqui, tem um SSD SATA. 0%. Geralmente, o HD é o melhor possível, 7200 RPM com uma caixa. No Windows, às vezes, ele tem uma utilização de 100%, o que é muito chato. Por quê? Porque a memória, o acesso, o defeito, que eu quero dizer para vocês, a falha ao acessar esse disco é bem maior. Então, ele vai realmente baixar muito a velocidade e dar um erro de disco de 100%. Entende? Dá velocidade. Então, pode ter muito, mas muito, 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 muito problema de velocidade no Windows. Eu acho que é isso aí. Guardem isso aqui para passar para os clientes de vocês. Um é um ônibus e o outro é uma Ferrari. Tá? Ferrari é muito mais rápido. Daqui a um tempo, pode ser. Tu consiga um HD de 1TB, pelo menos o preço tem um HD. E outra coisa que eu vou falar para vocês, curiosidade. Compre esse SD agora. Eu não sei se com essa mineração aí, os caras detonando HD em 40 dias, nem isso. 12 dias aí minerando. Uma nova moeda que chegou aí no mercado. Não vai aumentar o preço também, igual aconteceu com a placa de vídeo. Tá? Com o mínimo uns 500 GB aí. Pode ser um eginto da vida. Tá? É bom. O SST não é ruim. Ele chega perto do BX500. Indo até o controlador dentro é melhor. Do que vocês depois ficar dependendo de armazenamento. Aí deixa o HD. HDD. O disco rígido. Para colocar foto dentro. E mesmo assim faça um semi-backup. Porque ele pode dar problema. Eu acho que é isso aí. Valeu o conhecimento de hoje. Essa é uma aula rápida. O pessoal é de uma concisão maior para vocês explicarem para o... Eu ia falar canso. Consumer. Eu ia falar inglês o negócio. Vem a palavra em inglês e às vezes não vem em português o negócio. Rede é chato. Quem é que muda tudo para o inglês? Eu tenho essa bosta aí. Mas enfim. Para o cliente de vocês. Por que o SSD é muito melhor do que o HD? O SSD SATA que seja. Porque o teu cliente sempre vê. Capacidade de armazenamento como qualidade. Isso não é verdade. Tem que mudar essa concepção que o teu cliente vê. Sobre o HD e o SSD. Sem contar que tudo fica mais rápido. Até abertura de navegador. Abertura de página. Tudo isso. Não adianta nada. Se tu já tem um Windows 10. E não tem o SSD. Ele vai dar a gargalo. Ele vai diminuir. A rapidez do teu Windows. Então assim. Depois que o teu usuário. O teu... A pessoa que tu estiver vendendo isso. Estiver dando consultoria. Trocar por SSD. Nunca mais ele vai querer voltar para o HD. Isso é uma coisa boa. Porque tu ganha uma confiabilidade maior. Então valeu. Falou pela última vez. Se inscreve aí. Dá like no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.